Jerovital, laboratório EMS, Max Pharma, apresentam Búfalo Bill, no mundo do rodeio. Búfalo Bill, o inovador, a alegria da galera. Búfalo Bill, o inovador, a alegria da galera. Búfalo Bill, o inovador, a alegria da galera. Búfalo Bill, em nome de Jerovital, a vitamina do cowboy, em nome de laboratório EMS, o genérico da Caixinha Azul, em nome também de supermercado Piovani, a rede de supermercado de Novo Horizonte, que mais cresce. Nosso muito obrigado ao seu daí, o grande bigode, em nome de Coindist, a maior mineradora de Bitcoin do Brasil. A partir de agora é ser a gente aí, e pra começar então, vamos chamar os dois meninos de ouro, Ricardo Mota e Piovani, pra falar bom dia pra todos vocês. Valeu meus meninos! Bom dia, Búfalo Bill, galera de casa, um bom dia do Ricardo Mota pra vocês. Bom dia do Piovani, bom dia Ricardo, bom dia vovô. É isso aí, galera. Tamo chegando aí. Hoje o nosso programa tá bom demais. Hoje tem uma entrevista com o Milton Neves, o rei do merchan da Band, que vem com ele em extrema Minas Gerais, né parceiro? É, lá no show da Poloar. É isso aí. Bacana demais. E também temos o vídeo modão, hoje, vida dura. Segue daí, vocês vão conferir que hoje tá top, né parceiro? É isso aí. Bom dia, mãe, bom dia pra vocês também. Quando me chama de vovô, depois eu vou mostrar a foto do meu netinho, que é o caboclo mais bonito do mundo. Por que que acontece quando um, aquele, vocês, assim, dão uma história assim, né Manuel Pedro Neto? Ó o Manuel também, dois fios bonitos, por quê? Porque o produtor é bom, é que nem aqueles cavalão, com a ar de mira, estufar, treme. A reprodução vai vir coisa boa, por isso que esses dois maracabáticos falando que eu sou vovô. Mas sou novinho e bonito pra caramba, tá? Agora é o seguinte, só te atrai, relaxa aí. Vamos conhecer todo aquele que nos proporciona esse momento maravilhoso aqui na Band, o mundo do rodeio. É coisinho de porquê, rapidinho, não sai daí não, boiadeiro. Ei, você, você mesmo? Anda meio caidão, né? Sem vontade pra nada. Tô vendo que você não consegue se concentrar, tá meio aéreo. Sempre reclamando que já acorda cansado, sem energia. Não esquenta, acho que você tá precisando de uma energia extra. Parece até mágica, não é mesmo? É Gerovital. Sentiu a turbinada? Esse é o poder do ginseng toriano concentrado com vitaminas e minerais. Gerovital foi feito para você que não pode parar. Para você que não abre mão de qualidade de vida. Gerovital é para você, jovens, estudantes, adultos, executivos ou não. E, claro, para a melhor idade. Revitalizante físico e mental. Viva seu dia com o cheiro vital. Se persistirem os sintomas, o médico e o farmacêutico deverão ser consultados. Eu entro na sua casa há quase 50 anos. Isso porque você só abre a porta pra quem você confia. Você não sabe, mas entram cientistas e pesquisadores quando abre a porta para a EMS, a maior indústria farmacêutica no Brasil. Cada medicamento produzido pela EMS traz inovação e qualidade e conta com a dedicação de milhares de pessoas. A EMS está aí, na sua casa, cuidando de você. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. A Poitara é uma indústria brasileira que produz os alimentos perfeitos para nossos queridos amigos de estimação, peixes e répteis. Inspiradas pelo amor à natureza, nossas linhas de produtos são alimentos estrusados e balanceados para uma alimentação ideal. É uma linha completa de produtos para alimentar adequadamente seu amigo do aquário e o mercado de aquarismo. Os produtos Poitara, além de modernos e eficientes em nutrição, são feitos da natureza para a natureza e totalmente acessíveis a você. Somos Poitara, aquele que alimenta. Supermercado Piovani Preço bom e honestidade, carinho com você. Supermercado Piovani Preços baixos todo dia, economia pra valer. Um show de ofertas Preços baixos todo dia, economizar. Um melhor atendimento, condições de pagamento Aqui você vai encontrar Supermercado Piovani Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. Magate Posto de ensaio de cronotacógrafos ainda mais completo Tacógrafos, velocímetros, som, acessórios, tapeçaria, banco a ar, TX, máquinas de vidro, fechaduras, insulfilme e agora faróis, lanternas e toda a linha de escapamentos. Amigo e irmão caminhoneiro, venha e fale com Magate Rua Pernambuco, três mil novecentos e noventa, próximo a GDA, em Catanduva. Fone três cinco dois quatro três um zero zero. Arroz de pilão albarusca Um sorriso de pureza Cobre de sabor a mesa É sutil e natural Tem um gosto sem igual Grãos encortados e cuidadosamente selecionados Que só o arroz de pilão albarusca tem O ingrediente indispensável para o sucesso das suas receitas Arroz de pilão albarusca O sabor natural da qualidade Falei, que é coisinho de porquê Rapidinho, rapidinho, boiadeiro Vocês viram aí tudo aquilo que nos proporciona esse momento maravilhoso mundo do rodê Então agora se a gente é em nome de Gerovital A porteira, a poeirão levanta, piseiro danado, simbora A rodê em touros estilo americano A narração é minha, deste amigo de vocês, Búfalo Bill Segura, cowboy, calgué Alô, querida pintorona Nós estamos chegando mais uma vez Alô, galera do Rodônia Alô, meu amigo Luizão Grande centro avante do Corinthians e do São Paulo Estamos chegando mais uma vez É pra Cordeu em touros balanços, equipe Búfalo Bill Búfalo Bill Búfalo Bill Cadê o Litor? Estamos chegando mais uma vez Búfalo Bill Búfalo Bill Búfalo Bill Cibor Chega lá em cima, Zé Búfalo Bill Cadê o Guido? Abriu Vambora Rafael Ferreira Vaquilo que vem ali Barreto, Manor, Colibri É do Zé Zé Martão, Bruno de Paraíso Grita e basta palmas pra ele Abriu Vambora Luizinho, Felipe, Pindoromelié Vambora Moiadeiro que vem ali É todo restrito, é JT Olha o show dele, ele é daqui, grita pra ele Era bom, ele é duro demais Pula do gol Tem que mandar essa pra ele Alô, Doutor Geraldo vai pra você Moisés Elias, vaqueiro que vem ali É todo DNA do Pelanchegui, do Guilherme O que você viu, Fabrício? Era o Carmanguia Abriu Vambora Luizinho, Felipe, Pindoromelié Vambora Moiadeiro que vem ali É todo restrito, é JT Olha o show dele, ele é daqui, grita pra ele Era bom, ele é duro demais Pula do gol Tem que mandar essa pra ele Alô, Doutor Geraldo vai pra você Moisés Elias, vaqueiro que vem ali É todo DNA do Pelanchegui, do Guilherme O que você viu, Fabrício? Segura, peão Segura nada Solta sua traia Relaxa um pouquinho Agora vamos falar com aqueles dois Maracabá Tem um amigo do Luizinho Borgonov É, com o Ricardo Mota e Piovani Boteca e Viola Eles tiveram em Minas com Milton Neves O amigo do seu Luiz Borgonov Simbora, meus meninos É isso aí galera do Boteca e Viola A gente tá hoje aqui com nada mais, nada menos Do que Milton Neves Aqui na festa da Poloar e STR Air Condicionado na cidade de Estrema O que você tá achando, Milton? Essa grande festa, hein? Bom, primeiro é um prazer falar com vocês E com a minha, Presidente Prudente Que eu sou cidadão do Presidente Prudente Já faz tempo Dia que eu fui lá na Câmara Municipal Eu fui recebido pela banda da Polícia Militar lá Levaram jogadores veteranos do Corintinha e da Prudentina Depois fui na Prudentina, fiquei muito feliz, viu? E você, o teu nome é Luana? Hein? Dizem que eu sou parente da Luana Piovani É, que você parece a Luana, né? E você é o... Eu sou o Ricardo Mota Ricardo Mota e o Piovani E eu levo da época da Prudentina, rapaz Jogar contra a Prudentina Aliás, eu quero saber que fim levou O terreno do Parque São Jorge e do Corintinha Me dão muitas denúncias Que deram um trejeito lá Construíram não sei o que E eu quero saber o quanto que o Corintinha recebeu Mas o Santos quando ia jogar lá com o Pelé e tudo, rapaz Tinha Barbosinha na zaga Guleiro Glauco Sabe? O Ademar Pantera Luiz Carlos Feijão, meu amigo Que tá no céu Jogou na Prudentina também Olha, o modesto O Bex Central do Santos Jogou na Prudentina Eu gosto muito da Prudentina Só gente de peso Mas você sabe, Milton Que além de transmitir o programa Boteca e Viola O quadro Boteca e Viola Pela Bande Prudente Nós somos meio misturados da região Eu sou de Catanduva O Pio Vaneiro de Novo Horizonte Eu sou de Novo Horizonte A terra do Novo Horizonte Patrocinado pela strar.com.br Que é uma das sócias aqui Desse... O cara Eu não imaginava Aqui em Extrema Que é já em Minas Gerais Que é o meu estado Eu não conhecia Extrema Aliás, não vi a cidade ainda Mas eu não tô acreditando No tamanho do armazém aqui Envolvendo o str Polo Ar Na entrevista que nós fizemos Com o Sidney E com o Giovanni Eu disse da alegria E do espanto Que a gente teve Ao chegar aqui também Porque hoje Eles são Eles são a maior distribuidora De ar-condicionado Da América Latina Mas a gente fala assim São números São dados Quando você chega aqui E se depara com um monstro desse Dá muito orgulho Porque o Sidney E o Giovanni São de Pindorama Nossos vizinhos Nossos vizinhos Exatamente Então Aliás, ele tem fazenda lá O Giovanni Me convidou já mil vezes Pra ir lá Ele tem boi Eu tenho boi também Lá no sul de Minas Gerais Guasper, Muzami, Montebello Mas na verdade, gente É uma coisa impressionante Porque eu tenho Tenho ido bastante Nos Estados Unidos Eu tenho alguma coisa Lá em Nova York E Miami também E eu tava dizendo Pro seu Sidney Você Pega aqui a Fernão Dias Você só vê É claro Que não são todos os galpões O que tem de galpão Abandonado Destruído Pichado Uma coisa horrorosa Na Dutra também Entendeu? Aí você chega aqui Você vê essa construção Você se sente na Flórida Na Flórida É tudo planinho Tudo certinho Tudo colorido Tudo bem pintado E eles fizeram aqui Eu nunca imaginava Que pudesse ter Tanto ar-condicionado Empilhado Como tem aqui E isso só faz Demonstrar o carinho A credibilidade Com a STR Na verdade É a união de dois gigantes Apoloar e STR Ar-condicionado Hoje né Então o carinho A dedicação Com o cliente Faz com que sejam Realmente vencedores Olha Milton A gente agradece A gente agradece demais A tua humildade A tua participação Com o nosso programa E se você puder Mandar um abraço Para um caboclo Chamado Búfalo 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 Que está nos ouvindo É o vovô do rodeio É o vovô do rodeio Vovô do rodeio Ainda monta? Ah não monta Ele é o locutor Locutor Opa Tem um locutor de rodeio Chamado Teixeirinha Que é meu primo Entendeu? O asa branca Eu já fiz muito evento Para a Brama Em que o asa branca Estava lá Mas realmente É uma profissão De machos O peão do boiadeiro Mas a verdade É que o Búfalo 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 É um vencedor Eu gostei dessa Vovô do peão Do rodeio Grande abraço Para vocês E quero fazer um apelo A vocês da Prudentina E do Curitinha Se eu não citei Jogadores da época Entendeu? É só entrar no Google Escreve assim no Google Que fim levou E você coloca o nome do jogador Que aparecem fotos memoráveis Eu lembro de um goleiro Chamado Acosta Que era goleiro do Corinthians E o presidente Prudente Outro dia eu estava no Jaça O Silvio Santos estava lá também E veio um rapaz falar comigo Um senhor né Pô eu sou o Acosta Você sempre fala de mim Eu joguei no Esportivo No Guatinguetá E no Corinthians E o presidente Prudente Então você Para ver fotos da Prudentina Inclusive no pasto Com o Búfalo Porque vocês falaram No Búfalo aí Búfalo Biu O símbolo O touro Da vida da Prudentina É o Búfalo né Então tem lá fotos Dos jogadores da época Do time da Prudentina Na roça Lá no pasto E com o Búfalo do lado Grande abraço E viva a nossa Band Presidente Prudente Valeu gente Alô Boteco e Viola Tamo junto galera Bacana demais galera O companheiro aí O Milton Neves Esse é forte Obrigado pela atenção Viu companheiro Bom demais Bom demais E muita humildade Milton Neves Aí o homem fala Uma coisa ligada na outra É um conhecimento danado Né parceiro Bom demais Olha só Vamos mandar um abraço especial Porque o cheirinho Está vindo da comida do Manuel Da cozinha do Manuel Pedro Neto Esse cheirinho de comida De arroz Feito na hora Só pode ser arroz De pilão abarusca Né parceiro É aquele arrozinho E junto para acompanhar Aquele arroz é parceiro Um Guaraná Potim Um Guaraná Potim Com certeza Búfalo Bill Daqui a pouquinho Tem um modão Você vai gostar Bom demais Vocês conheceram aí então A lenda viva É Milton Neves O amigo do seu Luiz Borgonov O homem que mais fala De Gerovital Vocês falam que fala De Gerovital Mas Milton Neves É o que mais fala De Gerovital Para falar em Gerovital Então vamos Vamos dar tudo trem Vamos lá ver então É ele que também É patrocinado pelo Gerovital No laboratório MS O genérico da Caixinha Azul A vida dura do cowboy Aqui cowboy que marca Vira a bolsa De madame boiadeiro Videotomo Em nome de Gerovital Videotomo Simbora boiadeiro Bande mais da conta Gerovital A vitamina do cowboy Para você É Faça como meu grande amigo Renatinho do gerador Lá de Birigui O Renatinho já falou Que já tomou 5k Diz que está voando baixo Diz que está que nem O gerador dele Cheio de energia É ou não é Renatinho? Um abraço para você Companheiro Falou em geradores Renatinho Obrigado meu filho Um abraço para você Você me devem ter que ver Você me deu essa propaganda Vou fazer propaganda de graça Viu Renatinho Então está aí Já está sabendo Que eu tenho um gerador Meio no esquema Falando no esquema Também um abraço Para o Luizinho Leve a tua patroa Para almoçar agora Que é bom demais da conta Ali eu indico Porque é campeão Bão demais da conta Agora é o seguinte Vamos embora então Não é Manuel Pedro Neto? Vamos lá então Conferir um pouquinho É dos meninos Que vai cantar uma moda agora Mas é doída Apaixonado demais da conta Diz que é vida dura Não sei onde Esses dois meninos Têm vida dura Vamos lá Boteca e Viola Os dois meninos Os dois barbudinhos Do papai e da mamãe Ricardo Motto e Piovani Boteca e Viola Ô Piovani Meu parceiro Fala Ricardo Motta Essa música É a realidade nossa Do dia a dia aqui Pois é Ô vida amarrada Pensa num trem feio Vida dura Meu Deus Que pendura Eu não faço loucura Mas me sinto mal Passam mês Passam anos E anos E a coisa não muda Tá sempre igual O salário Do jeito que dá Já deixei de comprar Mildeza em geral Ficou bravo Feito uma cobra E no bolso Não sobra um bendito real Fim de mês Eu recebo o salário E de novo Eu saio Pra as contas acertar Mês passado Eu paguei o mercado Esse mês Eu não pago Vai ter que esperar Aqui tá na farmácia É o barzinho Eu reparto um pouquinho Pra ninguém chorar Não paguei nem o dízimo Da igreja Gastei com cerveja Deus vai perdoar Desespero é quando acontece Que alguém amanhece Meio doente Se a doença mata devagar O valor da consulta Mata de repente Então vai lá pro INPS Nem bem amanhece Tem trinta na frente O doutor na cadeira Se ajeita Rabisca a receita Nem olha pra gente É de volta aqui parceiro Ó vocês acompanharam aí Aquele modão Vida dura Do Ricardo Motopelvani Conta a história Do que tá acontecendo No país Com certeza A situação que a gente vive No Brasil Tá relatado nessa música Né parceiro Olha só Vamos mandar um abraço especial Pra LS Turismo De Catanduva E também pra GDA Pneus Um grande abraço E falando em pneu Já me lembro Pneu de caminhão Magate acessórios Para caminhões Em Catanduva Leve seu bruto lá Né parceiro É o posto autorizado De cronotacógrafo É isso aí Ensaio de cronotacógrafo VDO E também toda a linha Completa de tapeçaria Bancos Freios E também A parte de vidros E lanternas de caminhão Você pode confiar Leve seu bruto lá Que ele vai dar um trato Magate é bom demais Né parceiro É isso aí Outra galera Que tá com a gente também Lá do supermercado Os Piovani Na cidade de Novo Horizonte Quatro lojas Alô bigode Quatro lojas A melhor qualidade O menor preço da cidade E lá também tem o Café Úbeda No supermercado Os Piovani Você encontra Arroz de pilão alvarusca Guaranaputi Café Úbeda São os nossos Grandes parceiros É isso aí galera E quem quiser contratar Ricardo Motto Piovani Pois é Contratar Ricardo Motto Piovani É esse número Que tá aparecendo aqui embaixo Pode chegar aqui ó Nas redes sociais www.ricardomotopiovani.com.br É isso aí Facebook.com.br Ricardo Motto Piovani Instagram Instagram também Lá Ricardo Motto Piovani Nosso canal do YouTube Um abraço pro Wagner Corrêa Que desenvolve nosso site aí Contratante do Brasil Pode entrar no ricardomotopiovani.com.br Que você vai ver lá Conhecer Vitrino dos artistas Vitrino dos artistas E conhecer o Ricardo Motto Piovani De ponta a ponta Pra levar esse show Leva o Vozes do Sertão também Que é um grande show agora De clássicos sertaneiros Toda a equipe do programa Boteco e Viola O programa Bufa no Bil Tamo junto aí viu Tamo junto então Agora com você Vovô do Rodeio Domingo que vem Tamo aí Valeu Vão demais Obrigado pelo carinho aí Ô Vidador Vidador da onde Vocês nunca trabalharam Fih Você já viu o cantor Trabalhar Manuel? Rapaz os dois Vive a vida cantando Tá parecendo É que nem sabia Enquanto uma mãozinha Tá ali ó E chora E chora É desse jeito Esses meninos Obrigado Grande Magate Obrigado pelo carinho Raul Albaruz Calô Paulinho Como é que você tá Meu filho Obrigado Magate Obrigado Não preciso levar Meu fordão Ele fica brago, eu falo fordão Ô filho, é o bruto, que bruto rapaz O meu vormão lá, tá bom, vou levar Pra você dar aquela ajeitada aí, obrigado viu Magate Um abraço pra você, toda a sua família Ele que gosta de comida japonesa, né Foi ali no Santuri, é Foi lá no meu amigo Zé, no Romário Dei um prejuízo danado lá E também tem um filho que é jogador de bola Que vai jogar no São Paulo, tá bom Magate Obrigado filho, Corinthians não viu filho Só tricolor do Morumba E tem mais uma coisa o Manuel Pedro Neto Segue o líder Vambora, agora é o seguinte Então, hein, vambora então, tem mais rodenturos Estilo americano pra você, segura aí Cowboy Competição em toros, narrando Búfalo Bil Abri, viajou, decolou, vambora, morra, dinheiro Aí pegou, legal, deixou todo rodar Ai, 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 ai Jerobital Do Brasil e do São Paulo, abri, viajou Eu vou tocar no Bruxera, mandou Vaqueiro que vem ali, é todo cobra D'água, bateu na boca do cacho, deixa o touro rodar Linda apresentação dele Ele é bom, ele é duro demais Pula do morro É todo o feiticeiro do Pela Jeg Abri, viajou, é também do Guilherme Vai embora, boiadeiro Pulou, está aqui, dispensou ele 268 pontos Abri, viajou, decolou, vambora, boiadeiro Abriu, abriu a cancela, vambora, boiadeiro Conduzendo ali Leandro, é nosso Segura, caubói, segura nada, boiadeiro Solsa atrás, relaxa aí, meu filho Agora é o seguinte, vamos ver Os nossos patrocinadores são aqueles que nos proporcionam Este momento maravilhoso Todos os domingos aqui na Band É isso aí, às 10 horas da manhã Vamos lá, então é coicinho de porco Não sai daí não, boiadeiro Ei, você, você mesmo Anda meio caidão, né? Sem vontade pra nada Tô vendo que você não consegue se concentrar Tá meio aéreo Sempre reclamando que já acorda cansado Sem energia Não esquenta Acho que você tá precisando de uma energia extra Parece até mágica, não é mesmo? É Gerovital Sentiu a turbinada? Esse é o poder do ginseng toriano Concentrado com vitaminas e minerais Gerovital foi feito para você que não pode parar Para você que não abre mão de qualidade de vida Gerovital é para você Jovens, estudantes, adultos, executivos ou não E claro, para a melhor idade Revitalizante físico e mental Viva seu dia com Gerovital Se persistirem os sintomas, o médico e o farmacêutico deverão ser consultados Hoje eu não vou entrar na sua casa como a atriz Glória Pires E sim como Glória, a mãe de família E eu só escolho pra minha família aquilo que eu confio Por isso, quando eu preciso de um medicamento Escolho a EMS Que faz grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento Tudo isso pra você e sua família Terem medicamentos de qualidade Da maior indústria farmacêutica no Brasil Medicamentos EMS Sua saúde merece A Poitara é uma indústria brasileira que produz os alimentos perfeitos para nossos queridos amigos de estimação, peixes e répteis Inspiradas pelo amor à natureza, nossas linhas de produtos são alimentos estrusados e balanceados para uma alimentação ideal É uma linha completa de produtos para alimentar adequadamente seu amigo do aquário e o mercado de aquarismo Os produtos Poitara, além de modernos e eficientes em nutrição, são feitos da natureza para a natureza E totalmente acessíveis a você Somos Poitara, aquele que alimenta Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles Qual será a sua? Guaraná Poti É muito mais sabor na sua vida Magate Posto de ensaio de cronotacógrafos ainda mais completo Tacógrafos, velocímetros Som, acessórios, tapeçaria Banco a ar, TX Máquinas de vidro, fechaduras Insofilme e agora faróis Lanternas e toda a linha de escapamentos Amigo e irmão caminhoneiro Venha e fale com Magate Rua Pernambuco 399 Rua Pernambuco 399 Próximo a GDA Em Catanduva Fone 3524-3100 Arroz de pilão Albarusca Um sorriso de pureza Cobre de sabor a mesa É soltinho e natural Tem um gosto sem igual Grãos encortados e cuidadosamente selecionados Que só o arroz de pilão Albarusca tem O ingrediente indispensável para o sucesso das suas receitas Arroz de pilão Albarusca O sabor natural da qualidade Vocês conferirem aí rapidinho Rapidinho Boiadeiro Eu falei de MS O genérico da Caixinha Azul O nosso cenário aí Todo azul Igual a camisa do Búfalo Bill O azul também Porque é MS Quando você for comprar um remédio Você tem que chegar lá Eu quero genérico Mas tem que ser MS É Aquele da Caixinha Azul Da equipe Búfalo Bill No mundo do rodeio São mais de 20 países da Europa Que recebe o medicamento Que vende o medicamento Lá a MS Para estar na Europa Meu amigo Não precisa falar mais nada MS O genérico da Caixinha Azul Ok? E Gerovital A vitamina do cowboy Contém de 100 Descova com muita disposição Com muita energia É que nem a Dona Lourdes Ali da Rua 15 Em Catanduva Que é a mãe do meu amigo Xepa de Catanduva Xepa um abraço para você A Dona Lourdes Um beijo no coração A senhora tem um filho Que dispensa Comentário Amiga e irmão do Búfalo Bill Tá bom? Obrigado Dona Lourdes Um beijo para você Tá bom? E quero mandar um abraço Todo especial As meninas também Não é? Manuel Pedro Neto Ali da Nova Gourmet Obrigado pelo carinho Todas as meninas ali De sábado Com salmão Ontem teve um salmão lá Que eu vou te falar Um trem para você Obrigado pelo carinho E lá você também Almoça Você nem sente Comida que você come Muito bom demais Tá bom? Não é que esse lugar Que você come Sai parecendo Um boi estufado Bom demais Nova Gourmet Um abraço para vocês Obrigado pelo carinho Viu meus meninas? Manuel Pedro Neto A gente vai ficando por aqui Lembrando Lembrando Mais uma vez Hein gente? Um abraço Todas as comissões de festa Todos os barraqueiros Todos os meus amigos locutores Salva a vida Peões Tropeiro Todo o pessoal de estrutura De som Obrigado pelo carinho Que tem com o Búfalo Bill Presidente de festa Leve o Búfalo Bill O telefone tá aí na sua tela Pode ter certeza Que vamos divulgar seu evento Mostrar sua festa aqui E também levar carreta VIP Se quiser helicóptero A gente leva Toda a nossa equipe Transmissão ao vivo Pela internet Com arte e vídeo HD Tudo isso pra você O preço é coicinho de pôr Dá uma ligadinha Que vale a pena Tá bom? E quando falar em dupla Também tem Ricardo Monte Piovani Que esses meninos Cantam a moda O trem é bão De mim é muito apaixonado Tá bom? Gente Um beijo no coração De vocês Fiquem com Deus E até domingo que vem Se Deus quiser Às 10 horas da manhã Aqui na Band Falou em esporte Falou em emoção Do rodeio Tem que ser aqui na Band Tá bom? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E pra terminar Eu vou deixar uma moda Desses dois mal acabados Ricardo Monte Piovani Pra terminar o programa Búfaro Bill Bye bye cowboy Tchau brigado Tchau gente Vida dura Meu Deus que pendura Eu não faço loucura Mas me sinto mal Passam mês Passam anos e anos E a coisa não muda Tá sempre igual O salário do jeito que dá Já deixei de comprar Mildeza em geral Ficou bravo Feito uma cobra E no bolso não sobra Um bendito real Fim de mês eu recebo O salário e de novo Eu saio pras contas acertar Mês passado eu paguei O mercado Esse mês eu não pago Vai ter que esperar